Tem muito bicho, né? Hora do lanche. Catarina desesperada porque ela quer também. Catarina sempre por último, por causa desse desespero dela. Fofuco. Eu vou pegar uma outra comida. Fofuco. Ambra. Juju. Lulu. Baulilha. Jasmim agando. Chox. Mônica, você não ganhou, né? Mônica. A Mônica ganhou? Não, mas vai ganhar agora. Mônica. Você ganhou, Mônica? Cadê o... Não tem alguma comida de gato. Não, tá aqui, ó. A gente ganhou da pedigree. Ah, é? Carina, você quer fango? O que é fango? Eu acho que de fango. O que você acha? De fango que comeram ontem. Então tem de cordeiro. De carne. Isso aqui. Carinha? É, carne que doi, né? É de fango, Catarina? Você quer de fango, Nina? Pede pro papai. Não, papai. Obrigado. Catarina, sem desespero. Vai, filha. Mônica. Ah, peraí. Pronto. E você? Oi. Agora é o meu. Cadê o meu? Cadê o seu? A xícara é... Olha a xícara, qual é? Chegando, Jack. Chegando, Jack. Gostou, Catarina? Gostou do presente, Catarina? Você gostou, Catarina? Olha a língua. Ela gostou e aí ela fica esperando a xepa dos gatos. Quando os gatos vão embora, ela vai lá e dá uma última lambida, né? Bora lá. Fala lá. Fala lá. Fala lá. Obrigado.